E olha pessoal, hoje comerciantes protestaram na área central de Londrina. Ninguém aguenta mais a crise e também, principalmente, a onda de corrupção que assolou o país. Aliás, assola faz 250 anos. Dez horas em ponto, os comerciantes baixaram as portas. Patrões e funcionários colaram cartazes padronizados com a frase de protesto. O material foi distribuído pela Associação Comercial e Industrial de Londrina. Os manifestantes se reuniram na Rua Sergipe usando roupas pretas ou persas com as cores da bandeira do Brasil. Cartazes pediam o combate à corrupção. Estou com vergonha de ser brasileiro, com vergonha dos nossos políticos. Será que não tem um homem para dominar este país? E vinho mais, que nós temos um grande homem aqui no Paraná, que é o Sérgio Moro. Então, é por ele que eu estou aqui e por todos nós, para todo o povo. Então, nós temos de sair para a rua e temos de combater. Muitas lojas no comércio de rua aqui do centro de Londrina já estão assim fechadas e com placas de aluga-se há algum tempo, por conta da crise econômica. E foi esse cenário de desemprego e prejuízo que motivou a mobilização. O slogan do movimento é, fechado por 30 minutos para não fechar para sempre. A Axil também colocou carros de som nas ruas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós queremos o impeachment já! O impeachment já! Nós estamos discutindo no Congresso as pedaladas. Pô, ela desrespeitou as pedaladas, ela fraudou o resultado, ela escondeu números. Um presidente da república não pode mentir, os números não podem ser mentirosos. O que está discutindo é as pedaladas. Se as pedaladas são verdadeiras, cadê a responsabilidade fiscal? O presidente da Associação Comercial é ligado ao PSDB, partido de oposição. Mas negou que o protesto tenha conotação partidária. Para mim não tem cor partidária, a cor minha é verde e amarela, certo? Sempre será verde e amarela, sempre vou me posicionar. A passeata foi curta, 200 metros, suficiente para que muitos manifestantes se emocionassem ao cantar o lino do Brasil. O virador em piranga, mágias básicas, de um povo herói, curado, retrulante. Que nos solta a liberdade, raios fúdios, trilhou no céu da pátria, neste estante. A gente não aguenta mais tanta corrupção, tanto roubo, está acabando com o Brasil essa crise, porque esse desgoverno, ninguém aguenta mais, a gente cai o impeachment. Teve caixão enterrando o PT e muitas palavras de ordem. Eligente também veio desabafar sobre todas as dificuldades do dia a dia. A minha rua tem buraco, tem pão de ônibus. É, rua sem buraco, sem ponto de ônibus, é, população da periferia sem comida, sem escola, sem saúde, sem educação. É assim a realidade do país hoje, do Brasil. É essa a realidade do Brasil. E não é de agora, cara. Nós tivemos um governo passado, governo passado, é, PT também, governo Lula, que se dizia o salvador da pátria. O salvador da pátria. Que, alguns anos depois, se transformou num símbolo da corrupção no Brasil. Você vai me dizer que, tem muita gente que adora o PT, ama o Lula de paixão, mas você vai me dizer que aquela corrupção toda ele não tinha conhecimento? Durante oito anos, o Brasil andou. Isso é fato. É, só que a consequência veio depois, cara. A consequência da corrupção, da roubalheira. O que não vinha à tona antes era porque a economia estava num nível razoavelmente tranquilo. Nos oito anos em que o Lula foi presidente do Brasil, a economia estava razoavelmente tranquila, a gente não preocupava muito. Ah, beleza, consegue comprar um carrinho aqui, consegue trabalhar, ganha um dinheiro. Em contrapartida, meu amigão, era dinheiro sendo desviado, era uma roubalheira desgramada. Você viu tanto de escândalo de corrupção que a gente tomou conhecimento do governo Lula? Pois bem, mas saiu o Lula, veio a cobrinha. É, a cobrinha. E daí, rapaz, desandou o Brasil de uma forma que eu nunca vi em 36 anos de vida. Inflação, desemprego, comerciantes que tinham o sonho de se dar bem na vida, que fecharam o estabelecimento comercial porque não tiveram condições de pagar funcionários, de pagar tantos impostos. E corrupção em cima de corrupção, desvio daqui, desvio dali. Acabaram com a Petrobras. Roubos bilhões de dólares que sumiram, sabe Deus, para onde? E a mesma corda de bandidos lá em cima, no poder, que meteram a mão. Mas que, graças a Deus, apareceu um homem de saco roxo, que se chama Sérgio Moro, um dos maiores juízes federais da história do Brasil. O que está fazendo, cara, o que nunca se viu antes, que era sozinho, enfrentando crítica de militantes do PT, enfrentando críticas de alguns intelectuais do direito. O cara está sofrendo, rapaz, você não tem ideia. Críticas, pressão. Mas o homem falou comigo, ó, é comigo, é comigo. E corja de bandido, de político corrupto, bandido do Brasil, não vai se criar enquanto eu estiver aqui. Eu quero ter a honra de um dia encontrar o juiz, cara. Juro por Deus. O dia que eu encontrar, eu vou ajoelhar nos pés dele e falar assim, ó, graças a Deus tem um senhor aqui. Porque se não fosse esse homem, cara, o que seria desse Brasil? O que, rapaz, esses políticos são tão caras de pau. Eles são tão caras de pau, asquerosos. Eles metem, metem a mão e rendem a nossa cara. Renda a nossa cara. Falam mal do, rapaz, eles são bandidos e falam mal do juiz ainda, que o juiz é que não presta. Eu vi uma entrevista da presidenta Dilma Rousseff, semana passada, quando saiu o escândalo do Grampo lá, que pegaram a conversa dela com o Lula. Ah, o cara deu vontade de colocar o dedo na goela e vomitar, cara. De vomitar. É muita podridão no lugar só, cara. Só que o trabalho do juiz Sérgio Moro me faz acreditar no Brasil. Faz acreditar que esse país ainda tem jeito. Com pessoas sérias, corretas, honestas, que vão pra cima e não se corrompem. E não tem medo de político bandido e corrupto. Parabéns. Parabéns, juiz Sérgio Moro. O senhor é nosso, o senhor é do nosso Paraná. O senhor nasceu aqui. O senhor é da nossa região. O senhor é a pessoa séria, correta. Parabéns. Olha, eu falo e me arrepio, cara. Porque é tão difícil você encontrar a pessoa honesta hoje, nos dias atuais, e quando você vê uma pessoa correta, com índole, é de arrepiar, cara. Você é político corrupto? Você é bandido? É aqui da nossa região, do Paraná mesmo? Ou é de Brasília, de outros estados? Tem gente correta, honesta, na tua cola. E você vai rodar. Eu quero ter o prazer de ver esses caras caírem em todos, cara. Mas todos. Eu quero ter o prazer de ver os caras caírem em todos os caras caírem em todos os caras caírem em todos os caras caírem em todos.